Mulheres com H com Fátima Duarte. Olá Fátima, obrigada por teres aceitado o convite de ser uma das mulheres com história para contar do programa. Tenho a dizer-te que tenho uma estima muito grande por ti e tenho um enorme respeito por aquilo que tu fazes e por aquilo que tu és, mas para as pessoas que não te conhecem ou que te conhecem pouco, a primeira pergunta que é igual para todas as pessoas com quem tem conversado neste caso é para que te apresentes. Quem é a Fátima Duarte? Então, a Fátima Duarte é uma portuense que nasceu no Porto e viveu durante toda a sua infância e adolescência numa pequena aldeia perto do Porto, a cerca de 12 quilómetros do Porto e, como eu costumo dizer, tive o melhor dos dois mundos, porque vivi numa aldeia e vivi numa cidade que já era quase grande. Estamos aqui a falar numa cidade que não é a realidade de hoje e havia muito bairrismo portuense, mas tive o melhor dos dois mundos. Fiz faculdade no Porto, estudei na Faculdade de Ciências e, quando acabei a faculdade, quando acabei o curso de Bioquímica, sabia que queria fazer a investigação. Portanto, sempre foi um bichinho que andou lá e fui fazer o meu caminho, fui procurar que opções é que eu podia ter. Fiz o meu trajeto, depois acabei por estar fora algum tempo, quando regressei vivi algum tempo no Norte e, depois, vim ter a Beja porque... Mas então, espera, espera, espera. Não, não é assim. Vou avançar muito rápido. Diz-me, antes de mais, como é que tu te caracterizas? Que características é que tu achas que tens, que te definam para a pessoa que és? É que esta é a pergunta difícil, porque normalmente as pessoas dizem-me sempre, peraí, esta pergunta é tão difícil e tudo isto. Estavas a responder à questão. Olha, assim, quem convive comigo diz que eu sou relativamente teimosa. Eu não macho nada teimosa. Mais persistente. Ah, pronto. É uma palavra bonita, não é? Que é uma coisa diferente para mim, porque temos ir quase que tem um lado negativo, não é? E eu ser a persistência, não. Persistência é ter força de tu quereres fazer uma coisa, ires atrás e conseguires concretizar. Portanto, acho que sou uma pessoa resoluta. Ok. Quando coloco um objetivo... Vais atrás? Vou atrás, sim. Ok. E gosto muito que as pessoas tenham uma atitude positiva. Eu considero-me uma pessoa muito otimista. Achas que faz a diferença ser otimista? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Tu vês o copo, o meio cheio ou o meio vazio, faz toda a diferença. Ok. E quem está à volta, em geral... Fica contagiado também. Fica contagiado também. É isso que eu ia dizer. Acho que essa empatia também é fácil de ser... Porque o contrário também contagia. O negativo também contagia, não é? Muito, muito, muito. Então, estavas a falar da tua infância e que memórias é que tens da tua infância? Desde pequenina sempre soubeste aquilo que querias fazer ou foi um acaso? Não. Eu quando era pequenina passei por muitas fases. Mas sempre tive uma ligação muito especial com as plantas. É muito engraçado. Porque eu lembro-me de brincar. Eu brincava muito sozinha porque eu faço muita diferença dos meus irmãos. E embora tivesse... vivia numa aldeia, onde havia muitas crianças à volta, mas também tinha muitos momentos em que estava sozinha. E as memórias que eu tenho são todas a brincar com coisas ou com plantas, diretamente, ou com coisas derivadas das plantas. Ah, então já havia daí o bichinho. Aquelas coisinhas que lá, as peras quando são pequeninas e caem, as tangerinas quando são pequeninas e caem, tudo aquilo era motivo de uma brincadeira para mim, pronto. Ok. Sempre tive um fascínio muito grande pela parte vegetal. Então já deixava adivinhar a vida e qualquer coisa relacionada com plantas? Se calhar, sim. Sim. E estavas a dizer também que te licenciaste em bioquímica. Sim. Mas depois tens um caminho no IPATIMUP, que eu tive que ver o que era, confesso. E descobri que é uma associação que faz investigação em Oncologia e Genética Populacional em Domínios Científicos. Fátima, o que é isto? O IPATIMUP é talvez hoje em dia o maior centro de investigação em Oncobiologia, ou se quisermos de uma forma mais simples, em Cancro, do nosso país. Ok. Foi criado numa fase em que a ciência tinha um desígnio um bocadinho diferente em Portugal. Portanto, ser cientista não era de todo uma vulgaridade, não é que hoje o seja, mas hoje vamos nos habituando mais a isso. Mas na altura em que o IPATIMUP foi criado, no fim dos anos 80, início dos anos 90, estamos a falar de uma realidade completamente diferente. Foi a visão, na altura do professor Sobrinho Simões, que percebeu a necessidade que havia de juntar o conhecimento à necessidade de descobrir... Da prática e da necessidade de descobrir novas formas de cura para o cancro, não é? Ok. O IPATIMUP, acaba por ser um ninho, é uma escola quase, não é, de cientistas, de investigadores, de conhecimento. E eu tive a sorte de conseguir entrar ainda durante o curso. Fui fazer um estágio voluntário para lá. Estive a trabalhar num grupo que era o grupo do cancro da mama. Trabalhei diretamente com o Fernando Schmidt, que é apenas um dos maiores patologistas de todo o mundo. Que acabou por me dar mundo, não é? Acabou por me dar visão, acabou por... E que validou aquilo que tu já querias seguir? E validou aquilo que eu tinha, porque eu, na realidade, quando fui para a faculdade, eu queria ser médica. Eu queria entrar para a medicina. E não entrei para a medicina porque não tive nada. Fiquei com duas ou três décimas e não entrei. E depois fui ter a bioquímica, que era outro curso que eu gostava muito. E comecei a perceber que, na realidade, o conhecimento está todo ele interligado. E que eu podia, perfeitamente, usar a vontade que eu tinha de saber, não na prática, na prática clínica... Mas na investigação. Mas na investigação. Ah, muito bem. Então comecei a reorientar-me nesse sentido. E o hipatismo foi, claramente, muito, muito importante para mim. Porque me ajudou, não é? Como escola que era, ajudou-me a perceber esse caminho e a colocar-me também num... Num caminho em termos de... Olha, se fores por aqui, tens estas opções. Se fores por aqui, tens estas. Pensa o que é que tu queres. Ou seja, acabou por te abrir um mundo mais vasto do que aquele que, a partir da medicina, te oferecia. Sim. Era um mundo muito mais completo, na realidade. E era engraçado porque havia colegas que eram médicos, que estavam a fazer o curso, que também estavam lá. Porquê? Porque procuravam o lado que eu já tinha, que era o lado da investigação. Então foi muito interessante porque eu comecei a perceber. Isto é tudo a mesma coisa. Os lados... Ok. A perspectiva, uns vêm de dentro para fora e os outros vão vêm de fora para dentro. Mas é a mesma coisa que nós vemos, não é? Ok. Estou a perceber. Então, sendo assim, na prática és uma cientista. Sim. Eu gosto de dizer que sou investigadora. Não gosto de usar a palavra cientista. É que eu ia te perguntar o que é que era uma cientista. Se trabalhas com pipetas, tubos de ensaio e reagentes que fazem explodir coisas. É uma filologia altinha. Essa imagem é muito engraçada. Já sabes que há só assim uma curiosidade. Há um trabalho que se faz com as crianças, que é qual é a ideia. Portanto, pedimos a uma criança para desenhar um cientista. E a primeira coisa que eles desenham é uma explosão. Claro, porque sei que eu estava a perguntar se já fizeste explodir coisas. E nós depois, quando estávamos a trabalhar com as crianças, tentámos desmontar isto e andar para trás, não é? E é um bocadinho aquela ideia de o investigador ou o cientista, como quisermos, não é? Na realidade, é uma pessoa que não tem necessariamente que fazer explodir nada, não é? Mas é uma... E a explosão porquê que surge? A explosão surge porque é o inevitável da associação de dois conhecimentos, não é? Portanto, então é um bocadinho... E um pouco a tentativa e erro também, não é? E a tentativa e erro, pronto. Tantas vezes tu fazes que há um dia que acontece, explode. Pode não ser o que tu queres, mas teve um efeito, não é? Exatamente. E o investigador é um bocadinho essa a mentalidade que nós temos que ter, não é? Porque temos uma pergunta, temos um objetivo de tentar responder, mas o caminho para lá chegar, nós não sabemos ao detalhe qual é e por isso é que o conhecimento é gerado, não é? Porque se ele já existisse, não era a investigação, era a aplicação... E tu tens de ter muita resiliência à frustração também. Muita, 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 muita. E como é que se lida com isso? É calo que se vai ganhando ou tem que já nascer da pessoa porque chega a um ponto de quebra que não há como lidar com isso? Eu acho que é um bocadinho dos dois. Porque tu também tens que ter um bocadinho de... A tua maneira de ser tem que saber encaixar a frustração. Porque tu fazes uma, duas, três, quatro vezes e nunca corre bem. Tens que saber quando é que paras, que é muito importante num investigador saber quando é que aquela... Aquele caminho não te vai levar a lado nenhum e tens que repensar na tua hipótese. Mas, por outro lado, também tens que perceber aonde é que falhaste. Portanto, assumir que alguma coisa não está bem e perceber onde é que podes melhorar e então voltar a tentar. Portanto, aí é um bocadinho a resiliência, não é? Resiliência de, ok, eu fiz isto errado, assumo que fiz, então agora deixa-me lá ver. Mas também há um ensinamento desse caminho, não é? Ah, e há uma aprendizagem. Sim, sim, sim. E é curioso isso que estás a dizer, Margarida, porque há muito a ideia, quanto a minha errada, de que, por exemplo, resultados negativos não se publicam. Não. É completamente o contrário. Deves publicar, não é? Que é para ajudar os outros a não... Para não prenderem tempo a fazer o mesmo. Claro, concordo. Então, voltando à pessoa, Fátima, há pouco disseste que era uma mulher do Porto, que depois, digo eu agora, rumo ao Minho para um doutoramento, correto? Sim, eu na realidade não estive nunca no Minho, porque... Não? Não, foi só mesmo, só utilizá-vos do tipo barriga de aluguer. Ok. Mas pronto, mas estiveste nessa zona, digamos assim, e ainda encontrou espaço nos Estados Unidos para estudar Medicina Molecular, isto é correto o que eu estou a dizer. A pergunta que se coloca, e é quase imperativa, é como é que depois de tudo isto vens parar a beija? Não parece ser um percurso, assim, muito orgânico. Como é que beija surge no teu percurso profissional? Muito rapidamente, beija surge como uma opção de trabalho. Ok. Tão simples quanto isso. Pronto. Muito pragmaticamente, é isso. Se quisermos juntar a este pragmatismo aquilo que é contextualização, portanto, eu estava, eu tinha acabado o meu doutoramento, eu fiz o meu doutoramento todo nos Estados Unidos, portanto, não tinha ligação a Portugal, e quando acabei, era um bocadinho a opção de, ou ficava lá e decidia que fazia o meu percurso fora de Portugal, ou regressava, não é? Portanto, era o momento. E o meu orientador do lado sempre me dizia, se queres regressar à altura do final do teu doutoramento, é a altura certa. É a altura certa. Pondera bem, vê lá o que é que tu queres e o que tu quiseres, a gente suporta. E eu realmente ponderei, a família aqui teve um papel importante e eu decidi, ok, então eu vou regressar a Portugal e tive dois anos a viver em Braga porque foi lá que eu fiz o meu pós-doutoramento, ou seja, o período que eu fiz depois de acabar o doutoramento. Ok. E nessa fase, estava em procura ativa de emprego, porque nós quando somos investigadores, nós somos basicamente, hoje em dia já não é exatamente assim, mas eu defendi o meu doutoramento em 2006, portanto, a realidade da investigação em Portugal era um pouco diferente e era muito frequente haver um investigador que ficasse com bolsas durante 12, 14 anos, com bolsas, com todas as limitações que isso tem, como não conseguimos comprar uma casa porque não temos um contrato, temos vantagens se quisermos porque não há descontos associados, mas há muitas desvantagens e, portanto, eu aí, e até porque tinha estado num modelo completamente diferente, eu a fazer doutoramento nos Estados Unidos tinha um contrato de trabalho com a empresa, a empresa, a entidade onde eu estava, como se fosse uma empresa, portanto, tinha um contrato, tinha a segurança social, tinha tudo que tinha direito. Tudo aceito. E isso, para mim, foi um choque quando regressei e percebi que… Não era essa a realidade. Não era essa a realidade e que se eu quisesse tentar realmente ter um contrato, muito provavelmente tinha que olhar, tinha que abrir os meus horizontes outra vez e olhar para outras coisas, porque o formato da universidade era uma escola com muitos degraus, não é? Havia muita gente à minha frente porque as casas estão cheias. Sim, porque tinham começado primeiro e tinham… E então eu percebi, ok, então se calhar posso começar a olhar para outras coisas. E foi aí que abriste os horizontes para o resto do território. Foi aí que eu comecei a olhar para o privado, pronto, comecei a pensar no privado de uma forma interessante, pronto, e comecei a estar atenta, pronto, e a toda altura encontrei o anúncio no Expresso desta posição. E quando vieste para o Alentejo, que Alentejo é que encontraste? Foi uma surpresa ou foi assim um choque? Não, não foi choque nenhum. Eu apaixonei-me muito rapidamente para o Alentejo. Tinhas raízes? Conhecias alguém? Não tenho raízes nenhumas diretas, mas o meu marido é alentejano. Portanto, o Alentejo, quando eu vim pela primeira vez para fazer a entrevista do Cebal, ou seja, o que eu encontrei não era completamente novo para mim, não é? Pronto. Mas eu sempre fui uma apaixonada pelo Alentejo, porque aquilo que muitas vezes dizia, ou que eu ouvia dizer, ah, o Alentejo, não acontece nada, é uma pasmaceira, isto e aquilo, e eu não via isso dessa forma e nunca vi, porque na realidade o que via era um território extraordinário, com uma beleza natural incrível, e que tinha algo que eu não tinha no meu porto. E eu fazia a minha infância, só recondo aqui um bocadinho, a minha infância era entre o porto, a aldeia onde eu vivia e o Douro, porque o meu pai era do Douro, e todo este percurso era um percurso muito ondulado, muitas serras e muitos vals, e quando eu cheguei aqui eu disse, epá, isto é... Perder de vista, não é? Dá para respirar. Então foi assim que encontraste engraçado, que eu também acho que depois fui sabendo usufruir das vantagens, há com certeza muitas das vantagens, mas das vantagens que viver num sítio que é mais pequeno, claramente, não é? Também te pode dar. É a tal visão do copo meio cheio, não é? Ok. E num território que ainda hoje não estará muito habituado ao papel da investigação científica, foi difícil explicar às entidades da região o que podia ser o papel dos cientistas no seu desenvolvimento? Foi e é. Continua a ser? Continua a ser, sim. Mas eu acho que não é só da região, atenção. Pois, sim. Eu acho que o país, apesar de nós termos tido um Covid, e no Covid se calhar despertamos muito pela importância da investigação e o papel da investigação, e melhorou muito, não é? É relativamente curto no tempo, mas nós notamos essa diferença, ou seja, se quisermos a profissão estar muito mais bem cotada do que estava. E melhor percebida, talvez? Sim, melhor percebida naquilo que é o gerar conhecimento. Pronto. Aí sim. Agora, respondendo à tua questão relativamente à dificuldade, ou não sei se temos que chamar dificuldade, mas o trabalho necessário para a compreensão, para a divulgação, sim, é um trabalho contínuo, em que muitas vezes... É um trabalho contínuo, mas que eu também acho que em determinadas fases não foi bem feito pelos colegas da profissão. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho e defendo que em alguns momentos houve um fechar muito grande do conhecimento. O conhecimento era gerado pelas entidades... Para consumo interno? Era quase que uma pertença da entidade. E isso, infelizmente, acabou por criar um fosso entre aquilo que eram as unidades, sejam elas produtivas, sejam os agentes económicos, o que nós quisermos, ou seja, quem podia ser o tomador do conhecimento... Exato. E usufruído, não é? E usufruído. E, na verdade, eu não defendo nada dessa teoria. Quer dizer, isso é uma prática que eu recuso e quem trabalha comigo sabe que não é assim que nós funcionamos, porque se o conhecimento não é dinâmico, também alguma coisa está errada. Porque também é suposto vocês encontrarem respostas para os problemas que essas entidades têm, não é? Portanto, haver aqui um casamento entre as duas. E há, claramente, problemas que eu tenho, dificuldades que eu encontro, que as pessoas que estão a lidar com o problema há mais tempo do que eu, sejam eles produtores, seja um, sei lá, um agente económico que faz uma determinada atividade, que já sabe responder-me ao problema. Sabe dizer, não, Fátima, não é por aí. Olha, se experimentares fazer assim e assim, tu vais ter o resultado que tu queres. Mas, portanto, quando eu digo que é dinâmico, é no sentido também, nós aprendemos também muito com os agricultores, nós aprendemos muito, quando nós vamos a uma queijaria, nós vamos cheios de certezas. Já não vamos, não é? Iamos. Agora já não vamos, porque a aprendizagem que nós trazemos, às vezes é tanto ou mais do que aquela que nós levamos. Portanto, é difícil encaixar e é crescente e tem que ser um trabalho também de muita resiliência, não é? E é importante as organizações, as regiões, perceberem que o conhecimento é importante e porque é que é importante, como é que ele gera valor, como é que ele gera receita, se quiseres na prática uma versão mais pragmática da coisa, mas ao mesmo tempo também é muito importante perceber que a dinâmica que existe de ligação com os centros de investigação também tem que mudar um bocadinho. Então, e relativamente às pessoas e aos cientistas e às pessoas técnicas da área, é difícil atraí-las para virem trabalhar para o Baixo Alentejo? Sim. Não é fácil, não é fácil. Há aqui duas perspetivas. Há a perspetiva de quem procura uma oportunidade de emprego, que aqui há muitas. Há? Há. Há. Muito bem. E o que às vezes não é depois também reconhecido, não é? Portanto, mas as perspetivas de emprego existem e é às vezes até frustrante nós termos, portanto, concursos que ficam desertos. Há um concurso a nível nacional e ninguém responde uma vez, ninguém responde duas vezes, ninguém responde três vezes e isso acaba por ser um pouco frustrante. Mas é o resultado, não é pelo lado da investigação ou não é pelo lado do trabalho em si, muitas vezes tem a ver com características associadas ao território que a pessoa não se revê a viver nesses sítios. Sim. E estamos a falar de coisas que são muitíssimo latas. A saúde, a educação, as acessibilidades, a retórica que nós conhecemos tão bem, não é? Sim, sim. Mas que tem um impacto, não é? Claro. E se calhar, dependendo do ponto em que a pessoa está da sua vida, se calhar vai pensar melhor nessa perspetiva, não é? Claro, naturalmente. E é legítimo que o faça, não é? Então, um dos objetivos do CEBAL, que é a entidade para a qual tu trabalhas, acaba por ser também a sustentabilidade. E o ano passado foi reconhecido por um programa europeu de inovação sobre filmes de plástico biodegradáveis à base de extratos da planta do cardo. Assim, uma explicação, um bocado um palavrão. Este foi um reconhecimento importante para a equipa, até mesmo para isso que tu estás a dizer? Sim, este programa, na realidade, é um programa de empreendedorismo, em que eu e uma colega minha nos desafiamos a fazer o programa. Portanto, é um programa financiado pela União Europeia. Nós tivemos um treino durante X semanas e depois aquilo era por patamares. Portanto, íamos passando os diferentes patamares. E nós conseguimos ir fazendo esse percurso. O nosso projeto era exatamente esse. Era o desenvolvimento de filmes para utilização agrícola, filmes biodegradáveis à base de cardo. e nós fomos fazendo esse percurso e chegamos ao fim e ganhamos o terceiro prémio. Portanto, tivemos esse reconhecimento e depois ganhamos aquilo que eles chamam o Kick Prize, que é o prémio que junta e que reconhece o projeto mais capacitado para responder a vertente ambiental, a vertente social e a vertente económica. Então, nós ganhamos esse prémio que para nós até foi quase que mais importante do que o outro. Acabou por ter mais impacto. Isso foi importante. Claro que é sempre importante. Um prémio é sempre um prémio e quando há um reconhecimento por pares não diretos, que é o caso, não é? Portanto, aqui não eram investigadores que estavam a avaliar investigadores. Sim, sim, sim. Ainda tem mais valor, não é? Ainda tem mais valor. Portanto, porque percebemos que alguém do outro lado está a entender o trabalho que nós estamos a desenvolver e está a perceber o impacto que aquilo pode ter. E vocês conseguem falar para que essas pessoas percebam? Claro. Que tem a ver com a tal questão do conhecimento e da transmissão do conhecimento. Tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa capacidade. Então, e diz-me uma coisa, no meio disto tudo, como é que se concilia um trabalho em tese de investigação, pelo que estamos aqui a falar, de descoberta do que não se conhece, com o papel de mulher, esposa, mãe, porque tu não és só a Fátima investigadora, tu és a Fátima em todos estes papéis. Como é que isto tudo se concilia? Olha, concilia-se com um excelente marido, que dá uma reta guarda fantástica, que ajuda muito e muita divisão de tarefas e de partilha e ele também tem muitas exigências em termos daquilo que são os horários dele e as responsabilidades profissionais, mas acima de tudo é isso. Eu acho que tem muito a ver com esta capacidade de organização também, de perceber que também não conseguimos fazer tudo sozinhos e portanto que há muitas vezes temos que o delegar é algo extremamente importante e o ter equipas que trabalham bem. Eu sou uma pessoa de equipas, adoro trabalhar em equipa, gosto muito de ter pessoas a trabalhar comigo que têm exatamente esta mentalidade da equipa, portanto do conceito de equipa, porque todos fazemos um bocadinho menos e o todo é maior que a parte. Muito bem. E sentes que o território valoriza esse trabalho da equipa onde estás inserida? Olha, eu acho que sim. O Sabal este ano está a celebrar 15 anos. Portanto, há 15 anos nós estamos neste território, que coincide exatamente com o tempo que eu vivo em Beja e eu, o saldo que eu faço... Era uma das perguntas que eu tinha a fazer a seguir, sim. Eu acho que o saldo é um saldo positivo, porque nós... Mas estás a ser otimista ou estás mesmo a fazer isso? Eu estou a ser realista, sim. Nós tivemos momentos muito difíceis, não é? Portanto, o Sabal quando se começa um centro de investigação from scratch, da plena palavra do zero, é difícil, é muito difícil e acima de tudo é perceber como é que o território vai conseguir absorver ou se vai conseguir absorver esse conhecimento, não é? E a verdade é que tem demorado... Não sei se tem demorado, porque se calhar 15 anos não é assim tanto tempo, não é? Se a gente pensar que o Sabal vai estar cá há 200 anos... São 20 anos, não é? É só o índice. Ok. E é um território que sabe trabalhar em equipa, ainda assim, ou é cada um por si? Eu acho que não. É que eu também acho que não. E eu acho que é um território que pode melhorar muito o trabalho em equipa. Pois, exatamente. Também sinto isso. Por isso é que te perguntei, porque uma coisa é o que eu sinto, outra coisa é aquilo que se calhar tu vês mais na realidade do dia a dia. Porque depois nós acabamos ali por ter, quer dizer, como estamos todos dentro da mesma cúpula, se quisermos, não é? Automaticamente, incude-se ali uma maneira e um espírito de trabalho que acaba por ser muito... Pronto, não é a Maria vai com todos, mas é um bocadinho no sentido de, para isto funcionar tem que ser assim, não é? Pronto. Mas, assim, eu se calhar, não é se calhar, eu acho que há certas entidades, nomeadamente, que se trabalhassem de uma forma mais corporativa, muito provavelmente tinham muito melhores resultados. Então, a última pergunta que eu te faço é, o que é que significa para ti estares cá e não em qualquer outra parte do mundo? Sentes que fazes a diferença? Olha, vou-te responder essa pergunta de duas formas. A primeira, eu costumo dizer que eu estar aqui ou estar na China é exatamente a mesma coisa. Porque o trabalho que eu faço pode ser adaptado, eu trabalho muito com o carne e provavelmente não há carne na China, mas teria lá outra planta, mas o trabalho, a lógica, o organizar da orientação é exatamente igual. Portanto, esse aspecto do ponto de vista dos recursos que estão disponíveis e pensar neles como valorização do território é a mesma coisa. A outra perspectiva, a perspectiva de se eu ou se aquilo que vá, se quisermos pensar na Fátima, enquanto investigadora associada a uma instituição, representa e se isso valoriza o território, eu acho que sim, eu acho que valoriza. Porque no limite, se não fosse por mais nada, tem valorizado pelas pessoas que nós temos conseguido trazer para Beja. Portanto, hoje em dia nós temos 45 investigadores a trabalhar no Ceibal, a maioria não são de cá, portanto, são ativos que escolheram o Ceibal como a sua casa profissional e que acabam por fazer aqui as suas vidas, não é? Portanto, se não valesse por mais nada... Já por isso vale a pena. Já valia por isto e já valia, que eu costumo sempre dizer, gosto muito de dizer que um dos maiores indicadores de sucesso do Ceibal é o número de bebés que já nasceram em Beja. E quantos são? Na minha última contagem acho que íamos em 24. 24 bebés? Uau! Portanto, é um indicador que também mostra a vontade que este grupo de pessoas tem em estar aqui e lutar pelo seu território. Claro. E também acredita no futuro, não é? Acredita no futuro, os próprios filhos são esse futuro, não é? Portanto, sim, eu acho que faz a diferença. Eu quero acreditar que sim. Muito bem. Obrigada, Fátima, pela nossa conversa e por mais uma vez teres aceitado o nosso desafio. Gostei mesmo muito de ter conversado contigo. Obrigada. Obrigada, Margarida. Foi um prazer.